Olá pessoal, mais uma vez aqui o Flávio Bernardo, mais um vídeo pra vocês. Onde estou aqui agora? Estou aqui dentro de uma lavanderia muito pequena. Ela tem praticamente 1,80 por 1,80. Ela é bem pequena mesmo, tá? Dá uma olhada nas imagens dela aí, tá vendo? Mácaras de lavar, o tanquinho, olha aí, na parede. Piso vinílico na parede. Já fiz vídeo disso aqui, tá gente? Esse piso vinílico aqui eu instalei usando cimento elástico. Eu colei com cimento elástico. O da Dry Leves, ele é uma manta, ele impermeabiliza. Ele serve pra fazer cisternas, impermeabilizar cisterna, piscinas. Então aqui pode cair água à vontade aqui, pessoal, que não penetra. Então eu piso vinílico na parede, tá? Você pode fazer até as paredes de banheiro, já fiz aqui também, tá? Aqui atrás é um banheiro e eu fiz também o piso vinílico na parede. Então eu estou fazendo essa lavanderia aqui, está praticamente pronta. Olha as imagens, olha aqui, isso aqui, dá uma olhada aí, a imagem, tudo um minutinho. Essa prende aqui, ó, o Diamante Shine, mostra aí, ó. Diamante Shine, que eu passei, tem vídeo também no canal. O que eu vou fazer agora? O chão, ó. Dá uma olhada no chão aí, ó. O chão, eu passei o cimento queimado. Eu passei no chão o cimento queimado da Dry Leves. Dá uma olhada na embalagem aí, ó. Esse produto aí, ó, é um produto bicomponente. Você mistura o A com o B, mistura muito bem e você passa aqui no chão. Depois que secasse, dá aquela lixadinha que eu fiz aí, ó. Olha como ficou o chão. Eu dei uma pequena lixadinha. Olha aí, tá vendo esses riscadinhos aí? Tá meio ruim enxergar o chão pequeno aqui, ó. Todo o chão aí com o cimento queimado, ó. Fiz isso aí. E depois, pessoal, o cimento queimado estava seco, Eu passei o que aqui? Eu apliquei o que? Quero mostrar pra vocês agora. Isso é fantástico esse produto. Olha só. Esse produto, pessoal, é muito especial. Gostei muito de trabalhar com ele. É o porcelanato líquido cristal. Eu já vou deixar aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Tá vendo aqui, ó. Produção, coloca aqui, ó. O site, ó. Tá vendo, pessoal? Esse é escutoveio.com Eu gosto muito de colocar o site onde adquire os produtos, tá? Porque o pessoal aí de casa, às vezes, não sabe onde comprar. Só tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Escutoveio.com Você compra esse e outros. Todos os produtos que eu falei aqui, você vai encontrar. E você comprando, utilizando esse cupom aqui, ó. Flávio5 Você ganha 5% de desconto, tá? Entra nesse site aqui, Desconto Velho. Coloca lá no desconto Flávio5 Você ganha 5% de desconto. E eles entregam aí na sua casa, tá bom? Esse produto é o porcelanato líquido cristal. Dá uma olhada como ele é aplicado E como ele fica. Muito bonito. Dá uma olhadinha. Bom, pessoal, tá aí o produto, ó. O cristal líquido, né? Porcelanato líquido cristal da Dry Labs. Esse primeiro é o produto A Note que ele vem o dobro do outro. Então, o que você colocar do produto A Você coloca a metade do outro, entendeu? Se colocar um litro desse Você coloca 500ml desse aí, ó. Que é o segundo produto B E esse que vai endurecer o produto. Então, você vai ter que fazer o quê? Misturar muito bem o produto agora. É muito importante, pessoal. Misture bastante. Mas muito mesmo, vai. Em média, aí fica uns 5 minutos misturando Pra que ficar melhor o produto. Tá bom? Importante, pessoal, ó. É você mexer bem mesmo. Não precisa ser rápido. Mexer devagar. Mexer por uns 5 minutos. Na embalagem tá escrito. E é verdade mesmo. As bolinhas vão sumindo, ó. Vão sumindo. Vão desaparecendo. E quanto você mais mistura, melhor é. Tá? Então, a dica é mexer por até 5 minutos. E agora, vamos espalhar ele aqui. E vamos já espalhar. Gente, eu vou usar aqui, ó. Um rodo. Um rodinho dentado de 2 milímetros, tá? Esse é ideal pra passar o produto. Mas você pode usar também um pincelzinho. Você pode usar uma espátula e tal. Mas o ideal é um rodo que tenha 2 milímetros De os dentes serrilhados, tá? Olha só agora, gente. Eu vou só jogar. Jogar, ó. E ir espalhando o produto, tá? E ir espalhando, porque ele vai se auto-nivelar, tá? Vou jogar um pouco aqui, ó. E vou começar a espalhar pra vocês verem, ó. Nossa, que sozinho ele vai se espalhando, tá? Então, se o seu piso tiver nivelado, melhor ainda, né? No caso aqui, eu fiz um auto-nivelamento. E depois eu passei o cimento queimado. Vocês acompanharam aí, tá? Pessoal, ó. Passado aqui. Não dá pra ver direito, né? Acabei de passar. Tá dando reflexo, ó. Tá vendo só que brilho que dá, ó. Olha só o brilho. Tá? A valerinha é bem pequena, mas tá aqui, ó. Então, terminado. O... Olha só como brilha, pessoal. Olha só que dá um reflexo aqui, ó. Meu, olha a câmera, tá vendo? Parece um espelho. Olha que legal, ó. Muito legal. Então, vou esperar secar agora, tá? Tem que acordar vários dias aqui. Pra você usar mesmo. Colocar peso em cima e tudo mais. Você tem que esperar aí por volta de seis dias. Ô, pessoal. Viu o jeito que eu apliquei ele? Eu apliquei. Eu esperei, se eu não me engano aqui, ó. Eu esperei cinco dias, mais ou menos. Foi cinco ou seis dias que eu esperei secar. Não coloquei nada em cima aqui. A máquina lavada, tudo que vocês estão vendo aqui. Eu não coloquei. Esperei passar cinco, seis dias. E depois eu vim colocando aqui. Estava aí o tanquinho, estava aí tudo. E ficou muito legal. Dá uma olhada como ficou, ó. Olha aí, ó. Vocês vão ver aí, ó. Você vai ver o reflexo aí da minha mão aí, ó. Da minha mão. O reflexo como fica. Parece um espelho muito legal, tá? O reflexo do próprio produto que eu pus aí. Olha que legal. O reflexo dele. Eu fiz questão de mostrar. E mostrar também o reflexo aí da luz de fora batendo aí na entrada na porta. Dá uma olhada como ficou. O reflexo. Fica muito legal, gente. Muito bom mesmo, tá bom, gente? Tá aí o produto novamente. Tá aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá aí o produto. Se você gostou aí, ó. Deixa seu like. Se inscreva no canal, tá bom, gente? Agradeço muito você que assistiu até o fim. Os produtos da Deleza. Eu faço questão de mostrar, faço questão de colocar aqui embaixo pra você clicar e ver. Porque vale muito a pena. Produtos de qualidade. Eu visitei a empresa já. É uma empresa muito séria. Pensando em fazer bons produtos pra que você use aí e funcione muito bem, tá? Não é aqueles produtos que você acha que vai ficar bom e não fica depois. Aí você paga baratinho o produto e ele não vale nada. Os produtos da Deleza são muito bons. Eu faço questão de frisar isso aí. Muito bons. E tem um valor agregado alto, mas eles são muito, muito bons. Vale a pena investir um pouco mais e fazer um serviço de qualidade aí na sua casa. Tá bom, gente? Ó, deixa o seu like novamente. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau.